Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer no mundo acreditar. E meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro. Até o mundo acabar, até o mundo acabar, até o mundo acabar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer no mundo acreditar. E meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro. Até o mundo acabar, até o mundo acabar. Até o mundo acabar, até o mundo acabar. E meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL